O que é a Assembleia Legislativa? 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 O plano é um plano nacional, um plano é um plano que buscará superar a situação de extrema pobreza em todo o país, portanto nós estamos preocupados em atuar em todo o território nacional e aqui no Rio Grande do Sul nós encontramos 306 mil gaúchos ainda vivendo em situação de extrema pobreza, portanto temos que nos dedicar também a garantir que essa população possa sair da situação de extrema pobreza e para isso temos uma parceria importante com o nosso governo, estamos alinhados com o governo estadual e com as nossas prefeituras. Atingindo a meta em 2014, seremos o primeiro país em desenvolvimento do mundo a superar a extrema pobreza.